Olá minhas queridas e lindas amigas, hoje não vai ser nenhum vídeo de receitas, nenhum vídeo de limpezas, vai ser um vídeo de dicas, espero bem que vocês gostem, eu tenho mais várias dicas para vocês, para felicitar a limpeza, por exemplo, dicas para pôr os talheres a brilhar, dicas para limpar as amarturas dos inox, tenho assim umas várias dicas e hoje, então vou-vos levar hoje um bocadinho comigo, vou-vos mostrar o que é que vocês podem fazer tudo com essas dicas, bom nós precisamos, para essas dicas precisamos só de vinagre essência, acho que é isso que se diz em português, óleo Johnson, aqui é penaten, mas é óleo Johnson, detergente para a louça, isto é para a máquina, é claramente, eu não sei como é que chama em português, que é para os copos, que se põe na máquina, escrevem aí e dizem como é que se diz esta palavra, como é que se diz este líquido, que é o líquido da máquina para pôr os copos, porque é mais para os copos, estão a ver, disto, precisamos disto, um bocadinho disto, e isto, isto que também é muito importante, pronto, hoje é tudo, e vamos começar, eu quero-vos mostrar o que é que eu faço, pronto, agora vou virar assim um bocadinho para aqui, os talheres, como vocês sabem, às vezes vem os talheres, vem assim os talheres, estão a ver, olhem, assim meio os manchados da máquina, coisa, até eu pego nos talheres todos, põe o dente, põe aqui, mas cá, põe aqui dentro, eu vou só pôr alguns para vocês verem, está bem, pronto, vocês viram que estavam manchados, estão manchados, olhem aqui, este também está, esperem, este está manchado também, aqui que se vê assim de lado, embaixo, outro, esperem, quero-me mostrar, aqui também está manchado, aqui no meio, pronto, mas vê-se melhor, melhor é nas facas, eu não põe mais as facas para vocês verem, estão a ver, olha aqui, aqui estão a ver, aqui, isto é tudo do trechete da máquina, pronto, pronto, e faço isso, então põe-se aqui, põe-se, isto, até devia ser um algodão melhor, mas eu acho que não tenho, estou fácil aqui, ah, esperem lá, eu vou buscar uma assadeira, vou buscar uma assadeira, porque é mais cheio, vocês agora aqui, se calhar já conseguem ver melhor, estão a ver, assim, estas manchas, aqui, pronto, agora ponho, fermento em pó, por cima, um bocadinho, assim, ponho, vinagre de essência, deixa-me ver como é que se abre isto, já não abri, é que eu vou abrir, assim, um bocadinho de vinagre de essência, esperem, esperem, ponho, um bocadinho só, assim, ponho, o produto que é da máquina de lavar louça, e ponho, vou buscar aqui a água, esperem lá, a água quente, deixa-me ferver por cima, atapar todos, e deixo durante 15 minutos, do lado, pronto, isto é uma parte que é para os talheres, agora vamos buscar, o outro que é, por exemplo, vocês têm inox, claro que devem ter inox, quem tem figurífico de inox, quem tem máquina de lavar de inox, quem tem fogão de inox, pode limpar com este óleozinho, este óleo, vocês põem um bocadinho, num pano, num pano, num pano de microfase, assim, eu depois mostro aqui, um bocadinho na minha máquina, põem assim, mais ou menos, estão a ver, eu vou-vos levar agora, esperem lá, assim, estão a ver a máquina, agora com isto, limpo tudo, e fica a brilhar, e depois vocês já vão ver, o que é que vai dar o soltado, estão a ver como está a brilhar? Está mesmo soltado, e depois, o bem, é que, vocês passam o paninho, e, olhem, as mãos não ficam marcas, olhem, estão a ver, não marca nada, porque no inox, na parte das vezes, ficam sempre as marcas das mãos, e o óleo, Johnson, pode ser outra marca de óleo, não precisa ser só de Johnson, tira as marcas todas, e protege, estão a ver, apõe assim a mão, e não fica marcado, estão a ver, outra vez, e não fica, e também vou fazer aqui no fogal, esperem lá, também vos levo agora, porque eu tenho inox, eu tenho aqui o fogal, pronto, e as coisas também, assim o fogal, estão a ver, assim, ou eu ponho-os um bocadinho também para baixo, esperem, o fogal, é a mesma coisa, vocês põem um bocadinho, assim chega, estão a ver, e depois, esfregam todo, que fica também a brilhar, isto dá para o microondas, para os ruídos, também assim, do fogal, estão a ver, para isto tudo, dá para limpar tudo, e o bem disto, é que vocês podem pôr as mãos, que não fica marcado, podem pôr as mãos, que não fica mesmo, os dedos, estão a ver, fica assim, pronto, este que eu vou fazer agora, vou pôr agora aqui, isto já está limpinho, esta parte, é, uma mistura que eu vou fazer, que é para lavar os espelhos, para lavar os vírus, e não ficam marcas, e até a água que escorrega para fora, a limpar as janelas, pronto, eu vou fazer, o produto, o produto é, leva uma colher de sopa de vinagre, essência, vou pôr aqui para dentro, uma colher de vinagre, está lá a ver, está lá, uma colher de vinagre, uma colher de, deste produto, que é para as máquinas, de lavar a louça, assim, uma colher de detergente, da louça, assim, pronto, e agora leva, 400 mililitros, d'água, quer ver, 400 mililitros, d'água, pronto, não precisa ser tão quente, mas, como eu tenho água a ferver, não há problema, e depois, põe dentro, do aperrefeiador, está quente, mas não precisa ser escadar, pode pôr água, água quente só, mas não, assim tão quente, como está, pô, também exagerei, pronto, e depois, vamos, agora, a limpar, os espelhos, eu vou levar comigo, não sei se vocês estão a ver, estão a ver o vidro sujo, aqui, tem manchas, acho que sim, devem estar a ver, aqui em cima também tem manchas, estão a ver, olhem aqui lá, aqui já se vê assim, assim, agora vou passar, e depois vocês vão ver, como é que ficou, o vidro sujo, estou a ver como é que ele está a ficar tão brilhante, não estou a ver agora, olhem para isto, não preciso muito limpar, pronto, pronto, estão a ver, estou aqui, pronto, e olhem, não fica, a marca desaparece, estão a ver, eu ponho a mão, e ela desaparece, não se vê nada, outra vez, aqui outra vez, espera lá, vou fazer com o resto, estão a ver, a marca desapareceu, não está lá nada, agora estamos aqui na janela da sala, e vou também experimentar, que tem aqui umas manchas, vou empala, assim, estou a abrir o brilhante que sai, e agora vou pôr as mãos, e não fica marcas nenhumas, estão a ver, desaparecem, também, que é muito fácil, e não fica mais fácil, estira tudo, tem as manchas aqui das portas, assim, para pôr clarear, a máquina de lavar roupa, vocês põem, dois, três, duas cápsulas, da máquina de lavar a louça, da máquina de lavar a louça, duas cápsulas, dentro, para dentro, lá para dentro, põe a 90 graus, a lavar a 90 graus, a temperatura maior que tiverem, e o tempo maior que tiverem, isto limpa, os tubos, limpa contra os cheiros, contra os, às vezes, o calcário, ajuda o calcário, limpar o calcário, por isso, vocês fazem isso, duas e dois meses, põem duas cápsulas, da máquina de lavar a louça, lá para dentro, põe na temperatura mais alta, que vocês tiverem, na máquina de lavar roupa, a temperatura, a temperatura mais alta, o tempo mais alto que tiverem, e deixem lavar, ao fim, vocês vão ver, que está tudo a brilhar por dentro, e está tudo limpinho, que isto ajuda, contra o calcário, contra os cheiros, que às vezes, a roupa sai bem cheirosa, contra isso tudo, e limpa também, os tubos todos, por isso, aconselho-vos, vocês vão fazer isto, duas e dois meses, para limpar a vossa máquina, de lavar roupa, outra dica, que eu vos digo, às vezes isto, assim estas cafeteiras, têm o café por dentro, estão a ver, às vezes estão todas manchadas, já está um bocadito, então vocês põem, uma cápsula, está lá dentro, assim, põe água quente, e deixam atuar, durante uma noite, e, não, e depois, no outro dia, vocês vão ver a diferença, está tudo limpinho, a brilhar como fosse novo, pronto, os outros talheres, também já estão quase prontos, já passaram os 15 minutos, eu vou já tirar alguns, para aqui, esperem lá, para vocês verem, estão aqui, estão aqui perto, olhem aqui, eu vou só mostrar assim, como ficaram, as facas, e tenho que passar por água, ainda, não é, mas eu só vou passar, assim, para vocês verem, olha como eles ficaram, estão a ver, brilhantes, estão a ver, mas isso é qualquer, se eu não lavar aí na máquina, pode também fazer assim, de vez em quando, fica tudo, agora vou lavá-los, para vocês verem, depois o resultado, pronto, estão a ver, como elas ficaram brilhantes, olhem, os talheres, inox, estão outra vez bonitos, como fossem novos, estão a ver, fazem, que vale a pena, de vez em quando, quando acontece, até lavar-se a mão, elas começam a ficar muito baços, então, fazem isto, que ficam como novos, pronto, agora vou vos levar, outra vez, para a casa de banho, para as torneiras, para vos mostrar, como vocês põem as torneiras, sempre brilhantes, e antes tínhamos coisas, olhem a diferença, olhem a diferença, de uma, e olhem a outra, estão a ver, a diferença, como ela está, esta está a bafa, esta não laveia, e esta laveia, olhem para a diferença, estão a ver, que tem espelha, pronto, fazem, que vale a pena, tenho aqui mais outra, igual, identifiquei esta, também esta, e esta, e esta, está bem assim, olhem, veem, olha a diferença, estão a ver, são dicas, muito fáceis de fazer, e qualquer pessoa, tem estas coisas em casa, podem experimentar, que vale a pena, acreditem, que vale a pena, outra dica, olha, estão a ver, esta parte assim, toda manchada, aqui também, aqui de lado, aqui baixo, também está manchado, esperem lá, que eu vou vos também mostrar, desculpem lá, está a passar aqui, aqui também está manchada, estão a ver, isto, aqui em cima, também está manchado, olhem, veem a diferença, eu não limpei, para vos mostrar, agora vou, vou usar, esperem, este, outra vez, este tergente, para, a máquina de lavar a louça, e vou, eu vou vos mostrar, como é que se faz, vocês põem um bocadinho, só disto assim, estão a ver, só este bocadinho, não sei se vocês conseguiram ver, este bocadinho só, esfregam, olhem, e está, brilhante, olhem para isto, e não precisa mais nada, e aguenta bastante tempo, e depois mostro-vos o resultado final, está bem, agora vamos para aqui, para este, não sei se os nossos estão a ver, ai, desculpem lá, agora vamos levantar, assim, agora vou limpar, só com este produto, que eu vos disse, vocês já vão ver a diferença, e dá resultado, porque fica mesmo, muito tempo brilhante, agora não é lindo, eu abri-se a torneira, balhava logo o dujo, pronto, depois vamos polir, limpá-lo, secá-lo um bocadinho, e está, agora vou mostrar por perto, para vocês verem, são dicas muito fáceis de fazer, e a água não pega tão depressa, nas, mas, pronto, eu não sei como é que chamam isto, nas armaturas, não é, como é que chamam, não sei, pronto, agora vou-vos mostrar, e está, tão brilhante que está agora, olhem para isto, olhem, aqui também, olhem lá para cima também, aqui também está, nem limpei muito bem, mas, mas vocês já viram, não é, que dá resultado, estão a ver, é assim, viram ali, ficou limpinho, está a brilhar, e fica, e fica bastante tempo a brilhar, estão a ver, aqui não pensei, porque isto estava molhado, vou lhe passar agora, mas, não pensei, fica assim, olha que tão brilhante, por isso, o espelho também está, olhem como está brilhante, estão a ver, pronto, pronto, quem tiver, a urina, às vezes, na sanita, tem um bocado assim, preto, ou um bocado amarelo, embaixo, no buraco, quem tiver isso, põe por lá, um bocado de detergente, da máquina de lavar a louça, ou uma cápsula, deixe atuar, durante a noite, que no outro dia, está quase tudo tirado, eu não tenho nada, por isso, não vale a pena, pôr para lá para dentro, não é, mas, quem tiver, experimente, que vale a pena, e que dá resultado, é uma coisa barata, que temos sempre em casa, é uma cápsula, ou um bocado, quem não tiver cápsulas, pode pôr detergente só, assim, o pó, pôr lá para dentro, deixar atuar, a passar, depois, através de água limpa, e com o tempo, vai sair, se tiver muito, muito, se tiver muito bem-magarrado, tem que fazer várias vezes, mas quem tem pouco coxinho, se aparece logo tudo, experimentem, que vale a pena, que dá resultado. Outra dica, que vos posso dizer, isto também, é bom, para limpar os azulejos, contra o calcário, vocês põem-te no pano, esfreguem bem, e os azulejos, fica até mesmo, impecável a brilhar, e também pode ser, que também, para a boxe, que dê, experimentem, e depois escrevem-lhe nos comentários, e digam-me se dá ou não, porque aqui não tenho um boxe, para fazer, e na outra casa, também não tinha, por isso, escrevem, nos comentários, e dizem-me se dá ou não, ficava toda contente, se vocês dissessem-me, agora vamos, agora vamos para a cozinha, que eu tenho outra dica, para vos dizer, outra dica é esta, agora não preciso fazer, mas eu vou vos dizer, a outra dica é, vocês às vezes, os cachotes lixo, cheiram muito mal, que uma pessoa não aguenta, então vocês façam assim, no fundo, antes de pôr o saco, põem um bocado algodão, um bocadinho molhinho, assim de algodão, com o cheirinho de essências, vocês sabem, é isso, é o cheirinho de essências, põem lá dentro, em baixo, põem o saco, assim não cheira mais mal, o cachote lixo, fica sempre a cheirar bem, por isso, de resto, é tudo, espero bem que vocês tenham gostado, destas ideias, é umas dicas, que vos dou, se vocês quiserem, mais dicas, escrevam, perguntem, que eu faço, mas experimentem mesmo, aquilo dos talheres, que dá resultado, dos vidros, para lavar as janelas, também dá resultado, vocês viram, como as coisas, eu disse-vos, a quantidade que é, por exemplo, para fazer este, produto, eu vou vos ler outra vez, eu vou vos ler outra vez, para fazer este produto, que é pós vidros, vocês precisam de, esperem lá, que eu tenho que pôr o meu só, que estou a conseguir ver, vocês precisam, para este, para este vocês precisam, de uma colher de sopa, detergente da louça, uma colher, sopa de vinagre essência, uma colher, de vinagre essência, uma colher de detergente da louça, e uma colher destes, de máquina de lavar a louça, e 400 mililitros, de água morna, assim morna, vocês mexem tudo, esperem que deixem a fria, e depois podem lavar, à vontade as janelas, que não acontece nada, e limpa-se muito bem, para os talheres, que vocês têm, para os talheres, que vocês viram, para os talheres, precisamos de, vinagre essência, fermento em pó, deste detergente, outra vez, para a máquina, de lavar a louça, e, 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 pronto, e fermento em pó, e água, pôs-se a água a ferver por cima, e, está, deixa-se um quarto de hora, repousar, ao fim de um quarto de hora, lava-se muito bem, os talheres, pois limpa-se, vocês viram a diferença, aí no vídeo, pronto, esta já está, para limpar, para limpar os seus nox todos, aqui, é, com óleo, de Johnson, porque, vocês viram o resultado, e não ficam as marcas das mãos, para limpar, as torneiras, dos, dos laboratórios, também pode ser das bancas, podem usar, isto, é isto, com paninho, limpo, ao fim de levar o ponto, passa o pouco isto, ele brilha, vocês viram, o resultado, antes eu não tinha limpado, uma torneira, que era do bus, não limpei, um bocado de lata, que estava cheio de calcário, e tirou tudo, e, pós azulejos, que tiverem muito calcário, também ajuda muito, sai de tudo, e aqueles, que têm um box, também, experimentem, pode ser que dê resultado, experimentem, pronto, depois a água até escorra, assim para baixo, só vos dizer, o terceiro, o outro é este, que é de neca, às vezes, quando nós tomamos muito café, que fica aquelas coisas por baixo, depois o café já não sabe bem, põe-se lá uma cápsula, da máquina de, lavar louça, põe-se águas que a dar, água quente, bem quente, e deixa-se de um dia para o outro, dentro, lá dentro, e vocês vão ver, que fica como novinho, máquina de lavar roupa, duas cápsulas, ou bocadito, ou também, se alguém tiver cápsulas, pode ser pó, dentro do buraco, lá para dentro, para dentro, põe-se a 90 graus, a temperatura mais alta, que tiver a vossa máquina, e o tempo, o tempo maior que tiverem, e deixem trabalhar, vocês ao fim, quando ela estiver prontinha, ela vai brilhar por dentro, o detergente da louça, limpa, os tubos, todos da máquina, tira o cheiro, o baú cheiro, que às vezes, cheira a máquina mal, isso tudo, pronto, e fazer duas e dois meses, que é muito importante, que eu faço também isso, terceiro, ah, eu também não vi, não mostrei-vos, que é a tábuas, às vezes, as tábuas de madeira, não se pode, como vocês sabem, não se pode, pôr dentro da água, então como é que eu as limpo, eu limpo sempre, com metade do limão, corto o meu limão, esfrego na tábua, bem, passo por água, e deixo secar, e o resto de limão, que fica da metade, põe o dentro da máquina, de lavar a louça, porque assim, dá sempre um cheirinho agradável, pronto, acho que é isto, esperem lá mais, pronto, está aqui, lavar roupa, a cafeteira, já está tudo, pronto, acho que está tudo, está tudo, pronto, espero bem que vocês tenham gostado das dicas, é um vídeo não muito longo, mas, é com muito carinho, que eu mostrei para vocês, as dicas, muito simples de fazer, que qualquer pessoa pode fazer, e tudo que nós temos aqui, temos em casa também, de resto, se gostarem, deem o like, não esquecem de comentar, às meninas novas, quero agradecer imenso, estarem aqui, a apoiar no nosso canal, inscrevam-se também, para não se, inscrevam-se, claro, já inscreveram-se, mas, ativem o sininho, para não perder, nenhum, vídeos destes, não, agora, vou mesmo embora, não vos vou amassar mais, espero bem que vocês tenham gostado, e depois, diguem-me alguma coisa, se vocês experimentaram, fazer estas dicas, fazem que vale a pena, até os telheres, vocês viram, ficam brilhantinhos, e também, as, as torneiras todas, por isso, um grande beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau, tchau, e aí, Obrigado.